Salve, salve rapaziada, tudo beleza? Começando aqui mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje galera vou estar aqui mostrando pra vocês aqui o aplicativo da Reddit School Red, beleza? Atualizado aí, funcionando tanto pra Free Fire normal quanto pra Free Fire Max, beleza? Uma das melhores Reddit aqui no mercado da Reddit Mobile, beleza? Ela é uma Reddit muito bem trabalhada, exclusiva e VIP. Ela também já é uma Reddit configurada e ela também contém a Inlock que vai te ajudar a ter uma boa centralização e capas mais precisas, ok? Tá mostrando aqui as funções aqui, ó. Aqui você pode selecionar o Free Fire que você queira, tá? Temos aqui o Free Fire normal e temos o Free Fire Max, pode escolher, ó. Se você quiser selecionar o Free Fire Max, eu posso selecionar aqui e vai funcionar pro Free Fire Max, ok? Então, tá muito top demais, não sei se eu já falei, mas tá funcionando no Android 11, beleza? Bom, tá falando aqui sobre a função da antena, tá? Pra vocês não se confundirem. A antena, rapaziada, é um plano separado, beleza? Os preços tá tudo na descrição aí, quem quiser tá adquirindo também. É só tá me chamando aí no WhatsApp ou no Telegram, pro link da descrição, ok? Temos a função instalar Reddit Mobile, tá? Vou tá mostrando aqui pra vocês aqui como funciona. É só vocês instalarem a Reddit. Aí, ó, pronto. Instalou? Deixa o aplicativo no segundo plano e abre o jogo, ok? Então, é assim que funciona. Temos também aqui a função limpar a caixa, que limpa o caixa de todos os aplicativos. Temos a função esp-mira, que adiciona uma mira na tela. Você pode configurar o lado que você quiser, o tamanho da mira que você quiser, o tipo da mira que você quiser, né? A cor da mira também, ó. Ó pra vocês verem como fica top, ó. Dá pra vocês configurarem também a transparência, ó. Beleza, galera? Então, esp-mira aí, top demais. Aí, temos o modo live, né? Caso vocês forem gravar vídeo ou fazer live no que a gente base, é simples. É só vocês ativarem aqui a função, ó, modo live, ó. Como vocês podem ver, a tela tá preta pra vocês, tá? Mas pra mim tá normal. E ele também oculta aquele nome flutuante, né? Reddit School Red, que fica aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Ali, ó. Bem embaixo da tela, ó. Reddit School Red. Então, ativando essa opção, ele oculta, beleza? Então, não deixa vazar nada do que for da Reddit na sua live, ok? Bom, temos também aqui a função monitor, muito útil pra quem quer ver a sua memória RAM, né? Quando tá sendo consumido dentro do jogo. Mostra a bateria e o ping da sua internet, beleza? Não é o ping, tipo assim, é o ping da sua internet. O ping do Free Fire é o ping da sua conexão com o servidor, beleza? Então, é diferente. Esse daí é o ping da minha internet que tá agora. Bom, galera, não tem risco de ban, ok? Não tem risco. Vocês podem estar utilizando na conta principal de vocês. Temos muitos clientes aí. Ninguém nunca caiu na blacklist, então tá top demais. Temos grupo de clientes no WhatsApp e também temos no Telegram também. Damos suporte, tá? Não dá ban, galera. Não dá ban. Funciona em todos os celulares aí, né? Que seja Android. Só não funciona em iPhone, né? Porque iPhone não permite modificações, né? Funciona aí com todas as armas, todos os modos de jogos. E a mira não passa a cabeça, beleza? Então é isso. Fiquei agora com a minha gameplay. Até o próximo vídeo. Fui! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal